Música 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 Keren? Uh. Bunga! Oi! Ah! Agora eu entendi! Agora eu saquei! A lenda conta que o escolhido seria um presente do céu! E aqui está ele! Aqui estou eu! E chegou bem na hora! Estamos esperando pelo escolhido desde que saímos de nossos lares! Então, ele foi escolhido pra fazer exatamente o quê? Pra lutar e derrotar o fantasma da montanha! Como é que é? Nós vamos deixar que eles fiquem com o Bunga? Podemos! Tem demência? Oi, pessoal! Eu sou o Caio! E somos a Guarda do Leão! Eu sei que acham que o Bunga é o seu escolhido! Ele é o escolhido! O escolhido não pode ir embora até que derrote o fantasma da montanha! Você ouviu ele, Caio! Tenho que lutar com um fantasma! Bunga! Fantasmas não existem! É um prazer conhecê-lo, Domag! Agora, sobre o fantasma da montanha... É verdade! Precisam conhecer a lenda do fantasma da montanha! O nosso herói não demora chegar! Vindo do céu com a luz solar! Mal ele vai botar pra correr! Sansan Khan! Vem socorrer! Agora então! Atenção da montanha! Paga a montanha! De cais! Sagudo da matanha! A arrui do au foda do dans horizontal! Talon da matanha! Ouva! Igre será! Janguda da matanha! A cinza é dia aí! Porqueborn começa com guts! Leão